Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao tour virtual do Rádio Estúdio 10.4. Meu nome é Fernando Rizato, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina. Neste evento, nós vamos focar nas principais novidades que nós trouxemos no 10.4. Vamos falar inicialmente das plataformas suportadas, as atualizações que tivemos para estas plataformas. Então vamos passar aí com um projeto exemplo, desde Windows até Mac, Linux, iOS e Android. O mesmo projeto, vou mostrar para vocês executando em todas as plataformas. Inclusive um exemplo bastante interessante, que é parte agora dos exemplos do Rádio. Nós vamos também revisar as principais adições do Sydney do 10.4, com foco especialmente em Delphi. Teremos também uma sessão sobre o recurso de Tendviews no Interbase, bastante focada em exemplos, diretamente focada em exemplos da utilização de Tendviews. E ao final, temos dois convidados muito especiais. A gente vai ter dois casos de sucesso com o Rádio, com o Delphi. Um com o Carlos Agnes, um dos nossos MVPs, sobre a empresa Agro1. E outro com o Julio Omar Marquete, também outro MVP. E vai falar sobre o caso de sucesso da Renasoft. Então vamos lá. Primeiro com relação à plataforma, as plataformas suportadas. Então essas são as versões das plataformas que suportamos em suas versões mais recentes. Então o Windows 10, obviamente, incluindo todos os updates do Windows 10. O macOS em sua versão mais recente. Linux 64-bit, oficialmente homologado nestas duas distribuições, Ubuntu e Red Hat. Android 10, mas nós temos testes e reports de mais de 100 distribuições funcionando 100% corretamente. Android 10, e também as anteriores. Então esse é outro ponto importante. Hoje você consegue distribuir a aplicação do Android 6 ao 10 tranquilamente. É exatamente a mesma aplicação. E a iOS 13, no caso da iOS, também há suporte a versões 13.x aqui, as variações da versão 13.x. Também há suporte a versões anteriores, 11 e 12. Porém no mundo da iOS, nós sabemos que isso normalmente é uma raridade. O pessoal, exceto quem está com devices que não recebe mais atualização, a ampla maioria atualiza prontamente. É diferente um pouco do cenário do Android, que tem uma fragmentação um pouco maior. Ou, muitas vezes, não são atualizados pelos fabricantes, ou a atualização acaba demorando a chegar. Então, normalmente, no mundo do Android, uma versão nova, não em 100% dos casos, mas em muitos casos, está relacionada também a obter um aparelho novo. Bom, essa é a forma no mundo do Android, e tem essa fragmentação, algo que eles estão tentando melhorar, mas ainda assim há uma fragmentação bastante grande. Então, para falar um pouquinho de plataformas, eu vou passar aqui para essa VM. A gente tem aqui uma VM Linux, aqui Windows e, naturalmente, aqui um Mac. Então, vou carregar aqui o rádio. E há um exemplo, que é parte do produto, e talvez acaba sendo pouco explorado. Na verdade, ele está no Get It. Então, se você vem aqui no Get It, o Get It também é uma função que foi bastante melhorada na última versão. Mas, você vem aqui em Projetos de Exemplo, você vai encontrar vários projetos interessantes, que podem servir como base, como inspiração para que você comece um projeto. E, entre eles, eu escolhi esse cara aqui. É um template para uma aplicação de restaurante, um iFood da vida, digamos assim, generalizando. Então, é um template, eu já baixei. Então, basicamente, você clica aqui em Instala, ele vai carregar o projeto na sua IDE. Então, eu tenho já ele aqui baixado. É um template muito interessante, que pode servir de orientação para projetos, porque ele é bem completo. Inclusive, a forma da concepção visual e da organização das estruturas e da interface, etc. É um projeto, um template bastante completo, como vocês podem ver. Aqui, a gente tem a tela principal, por exemplo, o Dashboard, que é a tela que ele carrega logo no início com menus. Muito bom em termos visuais, muito bem estruturado, com efeitos, etc. Ele acompanha, se você instalar ele pelo Gerit, ele acompanha, inclusive, um guia, uma orientação da especificação do template, de como ele foi construído e os conceitos por trás, e onde você vai fazer as suas personalizações. Então, isso está lá no Gerit à disposição de vocês. E o que eu vou fazer é rodar esse cara aqui em várias plataformas, para mostrar tudo o que é possível. Por exemplo, mesmo sendo, obviamente, uma aplicação com foco em mobile, pelo estilo da aplicação, mas o foco aqui é mostrar que a mesma, exatamente, aplicação, a mesma aplicação, com o mesmo look and feel, pode ser executada em todas as plataformas. Então, eu posso selecionar aqui, por exemplo, Windows 64, rodar aplicação, ele tem aqui dados iniciais, um cadastro, e aí você navega pelo template, ele tem alguns exemplos aqui já de pratos, então, eu posso adicionar o prato aqui, adicionar ao meu carrinho, tem aqui o conceito do checkout, etc. Ele tem aqui o conceito da conta do cliente, cupons, eventualmente cupons de desconto, aqui um about e tal. Então, é muito bem feito, bastante, uma concepção muito interessante, que vale a pena, tem um gallery aqui, serve como inspiração para um projeto. Então, aqui nós temos esse cara rodando em Windows, vejam, com toda a perfeição visual. Voltamos aqui para o RAD, eu vou agora partir para o Mac, então, para executar isso no Mac, obviamente, eu já tenho aqui o PA Server instalado e carregado, então, o PA Server vai estar aqui, ouvindo, nesta, neste IP, ok? Então, a gente seleciona, simplesmente, aqui, MacOS, eu vou fazer um build, mesmo projeto, e vamos fazer o deploy desse cara. Ok, vamos lá, então, deploy para o MacOS, a gente vai fazer também por Android, vamos cobrir primeiro as plataformas desktop, então, está aqui, o carinha rodando no Mac, o mesmo, look and feel, menu, opções, seleções, etc. Posso ir lá para o checkout, ok? Vamos para o Linux, então, no Linux, eu também tenho o PA Server aqui já previamente instalado, ou vindo neste IP, instalação e configuração disso está toda na documentação, mas, havendo dúvidas, é claro que vocês fiquem à vontade para nos contactar, né? Então, aqui, Linux 64, fazendo o build e a compilação, e o link, distribuindo agora para o Linux, lembrando que isso é uma aplicação agora nativa, rodando no Linux, ou seja, um binário, Linux, e tal qual está aqui funcionando, então, a aplicação agora aqui no Linux, ok? Vamos partir agora para as plataformas móveis, então, eu vou primeiro para o Android, porque o device já está conectado, e aí eu faço a conexão do tablet que eu tenho aqui com o iOS, devido à necessidade de utilizar a mesma porta USB, então, ele vai subir aqui no Android, enquanto isso, eu vou carregar aqui o Reflector, para compartilhar a tela dos dispositivos móveis com vocês, ok? Então, nós já temos aqui o Reflector funcionando, estou colocando no ar aqui a tela do do iPad, está aí, então, aqui o iPad, e deixa eu fazer o mesmo, um ScreenCast, um ScreenCast do Android, ok? Então, aí está o Android, a aplicação já subiu, ele ficou pequeno aqui, deixa eu ver se eu consigo, consigo, então, a aplicação subiu, posso lá navegar, ok? no Android, e o mesmo no iOS, ela está aqui, instalada, mas eu faço questão de fazer o deploy novamente, observe que eu estou removendo o Android daí, ele já sumiu do meu, do meu Project Explorer aqui, e deve surgir aqui, agora, deve surgir aqui, o tablet, está aí, então, selecionamos o tablet, vou fazer um build, e vamos subir esse cara lá para o iPad também, ok, ok, foi, então, nós podemos voltar aqui para o, então, aqui no Linux, nós já passamos, no Windows, ok, no Mac, é esse cara que está aqui atrás, rodando localmente, nativamente aqui no Mac, no Android, que é, o que nós estamos vendo aqui, ele está subindo, agora aqui no, no meu tablet, aí está, e aí está a aplicação, a mesma navegação, e a gente vai lá para o menu, e tem a aplicação rodando, no iOS, então, essa é a, digamos, o que nós, suportamos em termos de plataforma, como nós podemos ver, todas as, todas as plataformas, nas suas versões mais atuais, 100% suportadas, ok, então, isso para exemplificar, esse, esse nível de suporte, esse, o poder que você encontra no rádio, com suporte a, múltiplas plataformas, real, nativo, o mesmo código, é uma aplicação, que vocês estão vendo, funcional, rodando em todas as plataformas, ok, então, esse é o primeiro ponto, que eu gostaria de revisar, que é bastante importante, é o core, do produto, é esse suporte, a todas estas, estas plataformas, ok, então, seguimos, em frente, quando a gente fala em plataformas, e todo o suporte, que o rádio oferece, na verdade, também cabe, pensar um pouco, sobre a arquitetura, então, esse é um exemplo, de arquitetura, suportada pelo rádio, os tipos, diversos tipos de projeto, que você pode fazer, com o rádio, então, nós estamos falando, de aplicações, de interface, aplicações, client side, aplicações para o usuário final, então, através do FireMonkey, eu consigo ter, a mesma aplicação, em todas as plataformas, foi o que nós, acabamos de ver, eu posso ter, um client mobile, posso ter um client no Linux, no Windows, no Mac, e suportar uma base de cliente, bastante ampla, mas, também, quando eu falo em diversas, em distintas plataformas, eu também estou falando, de back-end, então, através, de serviços, hoje, normalmente, representados, por serviços, REST, já que o REST, digamos, quase que um standard, para serviços, e back-end, nesse momento, é claro que, continua existindo, o projeto SOAP, continua existindo, o projeto SOCK, continua existindo, N tipos, de arquiteturas, e frameworks, mas, o REST, hoje, representa, talvez, quase que um standard, para novos projetos, então, através do RAD Server, ou ainda, outro framework REST, que você venha a escolher, porque, do ponto de vista, de arquitetura, o resultado, o que você colhe, do ponto de usabilidade, ele tende, a convergir, para um único ponto, ou seja, o suporte, via REST, via os métodos HTTP, mas, focando no RAD Server, que é parte do produto, você tem um back-end, com suporte, a Analytics, a gerenciamento do usuário, e conectividade, com todas as plataformas, de bancos de dados, e serviços em nuvem, integração, com internet das coisas, e suporte, a deploy, destas soluções REST, seja, Windows Server, ou em Linux, então, em Windows, geralmente, atrelado, integrado ao IES, em Linux, em geral, conectado ao Apache, por quê? Porque, com essas infraestruturas, você consegue prover escalabilidade, então, por exemplo, especialmente em Linux, Linux quase que é, assim como o REST, é quase que um sinônimo, hoje, de back-end, Linux também é um sinônimo, de aplicações de back-end, de deploy, de aplicações na nuvem, então, tanto o Red Hat, ou Ubuntu, ou variações, dessas distribuições, todas são suportadas, normalmente, a utilização de um Apache, de um serviço integrado ao Apache, permite que você faça, desse Apache, você configure esse Apache, para obter balançamento de carga, com mais um servidor, você possa adotar, por exemplo, Kubernetes, e Docker, para automatizar, tanto o deploy, quanto fazer, escalabilidade, fazer a aplicação subir, escalar em função da demanda, e reduzir em função também, de quando não há demanda, então, esse suporte, multiplataforma, também tem impacto aqui no back-end, porque eu posso gerar aplicações, tanto em Linux, de back-end, quanto em Windows, além da integração, com o Internet das Coisas, então, todo o framework, todo o produto, em termos de, e não importa se é FireMonkey, ou se é VCL, tudo, a RTL em si, traz suporte para Bluetooth, Bluetooth Low Energy, que abre um leque, de possibilidades enorme, em termos de integração, você pode aí, trabalhar com, essas smallboards, você pode fazer integração, e aí, tem várias formas, de fazê-lo, por exemplo, eu posso ter uma, uma dessas placas, uma smallboard, por exemplo, que geralmente, elas são ARM, o mesmo padrão de um celular, então, eu posso rodar, uma aplicação Android, feita em Delph, por exemplo, numa dessas, boards, rodando, por exemplo, Android, nós ainda não temos, o Linux ARM, está em pauta, não, está esquecido, está em pauta, mas ainda não temos, o Linux ARM, ou seja, o Linux rodando, em uma plataforma, como essas, Arduino, ou, da vida, nativamente, então, porque você tem que compilar, o Linux ARM, nosso Linux hoje é Intel, mas tem o Android, o Android também roda, nessas smallboards, então, eu posso tanto utilizar, esse tipo de abordagem, quanto a comunicação, com devices, de internet, chamados de devices, da Internet of Things, via, em geral, Bluetooth, Bluetooth Low Energy, então, tudo isso está suportado, se você vai lá no rádio, você vai encontrar, uma série de componentes prontos, além do próprio, componente para Bluetooth, para Beacon, componentes também, que suportam, vários devices, já pré-programados, que facilita, o seu desenvolvimento, aliás, quando nós falamos em, quando falamos em, Internet das Coisas, ou, em programação, para smallboards, Arduinos, e, etc, eu gostaria, só de chamar a atenção, para este projeto, este é um add-on, para o rádio, para o Delph, chamado Visuino, tem uma versão, inclusive, uma versão grátis, e tem uma versão, paga, mas, é um projeto, extremamente acessível, esse cara, ele, visualmente, permite, que você faça, a integração, inclusive, tem um site, traduzido, para o Brasil, ele permite, a integração, com, um sem número, de devices, e chipsets, que estão disponíveis, como você pode ver aqui, tudo, de maneira visual, arrastando, e soltando, e fazendo conexões, entre os componentes, esse cara, é muito interessante, ele tem também, integrações, com vários outros projetos, por exemplo, para Lego, associações de robótica, então, aqui tem uma série de vídeos, que vocês podem explorar, para conhecer melhor, esse cara, então, esse sim, nesse caso, um projeto feito, através desse, desse add-on, do Visuino, ele vai gerar, lá no fim, uma aplicação, compilada, em C++, nativa, para, rodar dentro, do seu, da sua board, da sua, qualquer uma que seja, a sua Raspberry, Arduino, ou o que seja, então, aqui tem uma lista, na verdade, de todas as, as placas, que ele suporta, ou, os tipos de devices, suportados, todos os clones, de Arduino, e etc, esse cara, gera nativo, em C++, mas, você não escreve, o código em C++, você faz, visualmente, como você está vendo aqui, é um, belíssimo projeto, isso tudo feito em Delphi, 100% Delphi, o, 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 o criador dele também, é MVP, e é um produto, entre outros produtos, que ele possui, é o Mitove, então, fica aí essa dica, para vocês explorarem, esse cara aqui, é fantástico, é realmente incrível, ok? Então, isso, com respeito, a arquitetura suportada, hoje, no 10.4, tudo bem, falando mais, com foco, no que nós trouxemos, de novidade, no 10.4, então, os principais temas, do 10.4, a gente não vai, investir mais tempo, em slides, vamos direto, a alguns exemplos, primeiro, foco em Windows 10, então, uma série, de atualizações, na VCL, para Windows 10, incluindo, os estilos, com suporte a RIDPI, então, os estilos visuais, agora, também, com suporte a RIDPI, além de todo, toda a VCL, todos os componentes, também, um componente novo, para integração, com o novo browser, do Windows oficial, o Chromium, baseado em Chromium, o novo Edge, baseado em Chromium, então, isso moderniza o browser, que você pode usar, integrado em sua aplicação, no mundo, multiplataforma, no mundo FireMonkey, as APIs, uma série, de atualizações de APIs, mapeando as APIs, mais recentes, de cada sistema operacional, tanto iOS, quanto Android, foi adotado, também, gerenciamento de memória, unificado, para quem lembra, existia um modelo, chamado ARC, no mundo FireMonkey, e o modelo tradicional, da VCL, isso agora foi unificado, focado no modelo, onde você gerencia, a criação, a destruição de memória, isso tem impacto, em performance, o ARC tem os seus benefícios, mas também, tinha os contrapontos, então, foi tomada a decisão, de que, tudo voltaria ao padrão, que todos estamos acostumados, do DELF, é uma mudança, eu acredito, bastante positiva, até para a expansão, a outras plataformas, porque, quando você ia para plataformas novas, ou incluindo plataformas novas, o ARC, às vezes, encontrava algumas barreiras, adição, do novo Code Insight, VLSP, é um, é uma melhoria, abre portas, para uma melhoria, muito interessante, ele, agora, já saíram algumas correções, da versão 10.4, com foco no LSP, e agora, o update 1, que sai em breve, traz mais, digamos, refinamentos, vocês vão observar, ele funciona muito bem, muito interessante, para projetos muito grandes, então, é um avanço muito importante, tanto no DELF, quanto no C++, e, o DELF Manage Records, o suporte a recordes, gerenciados no DELF, essas são, os principais, as principais, macro, novidades do 10.4, a gente vai explorar, agora, elas, através de alguns, de alguns exemplos, iniciando pelos, Manage Records, Vamos carregar aqui, um exemplo, de Manage Records, vamos lá, entender, um pouquinho, o que está acontecendo, aqui no código, então, essa é a nova declaração, essa é a síntax, você tem a declaração, de um record, você já conhece, e aí, os novos operadores, inicialização, e finalização, e o objetivo, é demonstrar, o seguinte, os operadores, inicialização, e finalização, nós vamos logar, aqui no mesmo, que ele passou, por aqui, que o processo de finalização, e finalização ocorreu, então, no momento, que a gente clicar no botão, aqui, eu estou fora do escopo, ou seja, antes da inicialização do record, você vai observar, que no momento, que essa referência ocorre, você já tem inicialização, é automática, não tem create, já que é um record, não é uma classe, vamos olhar aqui, para o valor inicial, você vai ver, que ele já foi, então, inicializado, substitui o valor, aqui, ainda, permanece no escopo, ele está disponível, e aí, você vai ver que, neste end, ele vai ser, finalizado, então, esta linha aqui, o afterscope, vai ocorrer, depois, da mensagem de finalização, da destruição dele, que ocorreu aqui, automaticamente, nesse end, então, esse é o foco, dos manage records, é assim que ele funciona, nós executarmos o projeto, e executar, e comparar aqui com o código, é exatamente o que aconteceu, antes do escopo, o momento que foi criado, nesse endereço, após a criação, o valor inicial, o valor alterado, aqui, destruído, e aí, você tem o afterscope, depois do escopo, da destruição dele, então, e aí você tem a oportunidade, no initialize, e, no finalize, de gerenciar, o que está sendo criado, o que está sendo destruído. Então, isso com relação aos manage records, vamos falar um pouquinho agora, sobre, o novo suporte, adicionado a VCL, para monitores de alta, e altíssima resolução, suporte a RIDE API, tanto nos componentes, quanto, nos estilos visuais. Então, os estilos, conforme eu mencionei, agora, tem suporte, a RIDE API, e usam as APIs, de RIDE API, do sistema operacional, nesse caso, do Windows. Então, se eu vier, botar aqui para a ideia, carregar aqui, esse projeto, mas, na verdade, antes do projeto, nós vamos aqui, para o Bitmap Style Designer, e, para dar uma ideia, do que isso significa, por exemplo, se a gente carregar aqui, um estilo, vamos pegar, o Windows Blue, é um dos que, está, já, com o suporte, a RIDE API, navegarmos aqui, por exemplo, para um checkbox, então, vou fazer aqui um zoom, o checkbox, aqui, tem as imagens, dos estados, do checkbox, a gente vai observar, que você tem uma imagem, aqui, por checado, unchecked, e, aparece aqui, as imagens, para os 150%, e 200%, de escala, que é o que vai acontecer, nos monitores, RIDE API, 4K, então, os estilos, já, preparados, para isso, preparados, para, RIDE API, então, esse é um avanço, realmente, muito, muito interessante, se nós, vamos aqui, para um projeto, como esse, por exemplo, e, aqui, options, aqui, na parte, de aparência, você tem, a seleção de estilos, então, veja que aqui, esta seção, são os estilos, RIDE API, e aqui, os estilos, ainda não convertidos, mas, tem uma grande quantidade, aqui, já, com suporte a RIDE API, alguns, aqui, estão selecionados, para essa aplicação, tá, então, é, isso, com relação aos estilos, outra, mudança, é, da VCL, também, ainda, falando de estilos, é o suporte, a, é, estilos, na VCL, por controle, então, eu posso aplicar, agora, diferentes estilos, dentro do mesmo formulário, para cada um, na verdade, dos controles, se eu quiser, obviamente, o objetivo, não é criar, é, literalmente, um carnaval, mas, você pode utilizar isso, é, para, efeitos específicos, na aplicação, um botão, que necessita de um, uma atenção especial, por exemplo, um delete, é, um botão, que executa uma função, é, que eventualmente, um processo, um sistema, que não pode ser revertido, então, é, ou, é, para um aspecto visual, que seja agradável, você pode, utilizar vários estilos, simultaneamente, no mesmo projeto, né, então, para isso, é, você, basicamente, seleciona, os vários estilos aqui, né, nas opções de projeto, quer dizer, quais estilos eu vou empacotar, com a minha aplicação, estilos também, vocês sabem, podem ser carregados, em tempo de execução, né, é, uma operação bastante simples, e aí, eu tenho aqui, a configuração, é, do estilo, não é, o style name, para cada um dos estilos, que eu adicionei nessa aplicação, então, eu posso, é, ter diferentes estilos, como vocês podem ver, para cada, para cada controle, dentro, da mesma, aplicação, então, essa é uma das outras, uma das novidades aí, para a VCL, e, e é muito interessante, porque, é, você consegue efeitos, muito bacanas, é, uma mudança, bastante significativa, aí, em termos de, de recurso, de suporte a estilos, por exemplo, isso que nós estamos vendo aqui, né, então, você tem, diferentes estilos, aplicados no mesmo formulário, é, e isso te dá uma liberdade, aí, de criação, bastante interessante, ok, então, estilo VCL, por controle, tá, é, um exemplo mais, desse caso, por exemplo, olha, um formulário, como esse, né, ainda que aqui em design, você não tenha, é, a visualização do estilo, é algo que está em consideração, né, trazer para o design também, o preview do estilo, né, é, mas, nós temos aqui o estilo, diferentes estilos aplicados, e aí, você tem um efeito, por exemplo, como esse, então, um botão de emergência, finança, e, etc, é, traz, obviamente, um aspecto moderno, né, é, e torna a aplicação, extremamente agradável, tá, então, suporte, é, a estilos, é, por controle, né, é, um exemplo mais, esse cara aqui, bem legal, deixa eu carregar o projeto, o formulário aqui antes, né, então, cada um deles aqui, ó, tem um estilo aplicado, no style name, um estilo diferente, né, a aplicação tem vários estilos adicionados, e o resultado é esse que a gente vê aqui, ok, então, é, uma adição aí importante na VCL, suporte a estilos por controle, né, então, isso que nós vimos, sempre focando, é, no style name, você vai indicar, o nome do estilo que deve ser carregado, né, se o controle está sobre outro, então, por exemplo, eu tenho um container, né, eu tenho um panel, eu tenho um group box, ou o que seja, é, e há um estilo aplicado no pai, é, ele pode usar o estilo do pai automaticamente, né, ou o padrão do sistema, se você utilizar o Windows, no nome do estilo, ele usa o tema da plataforma, e é interessante isso, porque, se você eventualmente está utilizando um controle, que não possui suporte a estilos, é, você pode marcar esse controle, para ele não tentar, para o mecanismo da VCL, não tentar aplicar estilo, nesse controle, não torná-lo, por exemplo, eventualmente um design, é, aplicar um design incorreto nesse controle, então, agora, isso dá total controle sobre a aplicação, uso de estilos na VCL. Muito bem, voltando nossa atenção agora para a VCL, vamos falar de dois novos componentes, adicionados no 10.4. Outro cara novo, o novo TED Browser, então, esse cara vem em adição ao já clássico web browser, né, e ele implementa o mecanismo do Chromium, que é a nova versão do Edge, que agora é parte do Windows, na verdade, esse controle ainda não é a infraestrutura, a API dele parte nativa do Windows, vai ser aí no futuro, então, hoje, quando você faz a distribuição da aplicação, você precisa, tanto para desenvolver, instalar o, o, o WebView Kit, né, está disponível lá no GetIt, e também você precisa distribuir, as DLL junto com a sua aplicação, no caso do WebBrowser, ele, o clássico, né, ele tem uma implementação dupla, que você pode mudar por propriedade, se eu quero manter a, a engine atual, né, baseada no IE, ou se quero fazer ele renderizar usando o Edge, então, isso para questões de compatibilidade, então, controle novo, para VCL, suporte a um browser moderno para aplicações Windows, ele vai suportar efetivamente tudo, em termos de, do que um browser pode fazer, tá, então, vou voltar aqui para a nossa VM, eu tenho aqui um exemplo do browser, basicamente, mostrando como se faz a navegação, então, nós temos aqui o novo componente, o Edge Browser, é, bastante simples de utilizar, por exemplo, para você carregar uma, uma página, é só navegar para, para a URL, e aí você tem o Back, o Forward, Stop, Zoom, enfim, tudo que você encontra, todos os recursos do browser, toda a API inteira está disponível, você pode fazer injeção de script, de JavaScript, enfim, carregar dinamicamente, é, é o browser, sob seu controle, completo, para que esse cara funcione, tem duas condições, é, primeiro que, você vai aqui, no Get It, eu já estou com ele, instalado, mas, se nós pesquisarmos aqui, por Edge, você tem que instalar aqui, o SDK, então ele vai, basicamente, colocar lá na pasta, de redistribuição, do RADI, uma DLL, para 64 bits, e uma para 32 bits, a DLL precisa estar junto, com o seu projeto, então, é ela a interface, do SDK, para o browser, e você precisa, do Edge, instalado, é, nesse caso, é, na versão, específica, esta, Edge, Canary, version, esse cara, ele é, um build diário, e ele tem o suporte, a esta API, então, ele vai se tornar, a versão default, num futuro, aí breve, numa das atualizações, do Windows, futuras, e, este cara, é o que implementa, a interface, a qual é utilizada, a versão com a interface, com o SDK, que permite, o desenvolvimento, e a programação, focado, no, neste novo browser, do Windows, então, se nós, executamos, esse cara aqui, eu estou compilando, 64 bits, é, mostrar aqui, para vocês, no diretório, quando você instala, ali, o SDK, basicamente, o que você precisa, é esta DLL, que já está aqui, no Redist, no caso, para 64 bits, ou, na pasta correspondente, para 32 bits, e aí, aqui no projeto, eu, simplesmente, coloquei, ao lado do, executável, somente isso, tá certo, então, aí você tem, o browser rodando, né, é, fazer aqui, um search, e, carrega, por exemplo, uma página, vê que a carga, é bastante rápida, ele é, ele tem tudo, né, o browser completo, então, padrão Chrome, faz tudo que a gente, precisa aí, está totalmente, implementada a API, você pode fazer qualquer coisa, via código, ok? então, isso com relação, a, o novo, Edge Browser, e não para por aí, mais um componente novo na VCL, o, T-Title Bar Panel, esse cara, ele implementa, uma barra, barra de título real, do Windows, é nativo, do Windows, totalmente personalizado, então, você consegue, criar, a partir de agora, com esse cara, barra de títulos, muito parecidas, exatamente iguais, ao que você vê, por exemplo, é, do Office, na versão atual do Office, é, permitindo a adição, de componentes, na barra de título, e a construção de todo, um toolbar, como a gente pode ver aqui, com, o aspecto visual nativo, moderno, do Windows 10, é, você pode adicionar, qualquer componente VCL, dentro dele, você pode, como o Pint, dos elementos, vai, vai acontecer, você pode personalizar, na verdade, cada elemento, da forma que você, desejar, você pode ter, botões adicionais, além de sistema, além do tradicional, do minimais, do restore, do close, então vamos, é, olhar um pouquinho, para esse cara, na verdade, esse cara, é o mesmo, componente utilizado, aqui na IDEA, esse combo, aqui, do tema, do search, é, essas configurações, que a gente vê aqui, o acesso ao help, que foi adicionado aqui, é, no toolbar, né, diretamente, na barra do Windows, é exatamente, o mesmo componente, que agora, está disponibilizado, para você, utilizar em suas aplicações, ok, é, muito interessante, fácil de utilizar, então, tem um exemplo aqui dele, é, você tem, a possibilidade, de adicionar, menus, né, na verdade, isso é um action manager, então, aqui você tem, é, um action menu, né, com, as ações construídas, aqui no action manager, as imagens, aqui a gente tem um toolbar, tá, aqui, no tamanho 32x32, aqui, outro toolbar, no tamanho 16, então, colocado aqui, é, nesta altura, né, um botão adicional, que vai ser adicionado, na barra de título, né, isso é configurado, aqui, no title panel, você tem, é, custom buttons, então, eu posso adicionar, novos botões na barra, posso adicionar um help da aplicação, um search, o que for, e isso torna, aumenta em muita usabilidade, além de ser o padrão, das, ah, dos projetos, dos produtos nativos do Windows, atualmente, como o próprio Office, né, então, se nós executarmos esse cara aqui, se observa que ele utiliza, é, a cor, o acento do Windows, a cor predominante do Windows, automaticamente, tá, é, então, nós temos botões aqui em cima, tem botões adicionais, como esse, né, é, que foi adicionado aqui no Caption, botões maiores aqui no toolbar, e o menu, tudo diretamente no toolbar, isso é configurável, por exemplo, eu posso, obviamente, escolher as cores, né, é, eu posso ter, um evento de paint customizado, por exemplo, escrevendo um texto aqui no meio da barra, né, é, num evento de paint customizado, você pode determinar também a altura, que o toolbar aqui vai ter, né, essa altura da barra do Windows, também você determina, ou seja, aqui, o que está acontecendo é que ele está expandindo o toolbar, tá, é, a barra nativa do Windows, e você adiciona o que você quiser, é, é, é muito interessante, é, por exemplo, se a gente troca, né, o, a cor de acento do Windows, porque ao trocar o background, a cor de acento do Windows muda, né, ele automaticamente atualiza, a mesma cor que está no restante aqui do sistema, que está sendo utilizado nos menus, tá certo? é, esse é o novo, então, componente de toolbar, vamos ver se tem uma imagem aqui que troque novamente o acento, aí se trocou, então, vai lá, ele segue a configuração do sistema, é muito interessante, tá, então, title bar panel, cara novo, é, que ajuda a construir interfaces modernas, é, ao padrão nativo do Windows, e é um componente nativo do próprio Windows. Muito bem, mudando um pouco agora de, de, de assunto, saindo da ferramenta desenvolvimento, e indo para o banco de dados, mas ainda com foco em produtividade, em altíssima produtividade, eu, gostaria de fazer um resumo, é, e uma, uma rápida apresentação sobre o recurso dos, change views, que é parte do Interbase, tá, então, o Interbase, isso, nós estamos olhando aqui para, para as plataformas suportadas, na versão 2020, então, assim como no RAD, o Interbase suporta todas essas plataformas, que nós estamos vendo aí, no mundo, para aplicações server, ou seja, a edição server do Interbase, traz suporte para o Windows, 32, 64 bits, assim como Linux, obviamente, 64 bits, e, também, para Mac, então, eu posso ter o server do Linux, também Mac, 32, 64 bits, tá, do ponto de vista da aplicação cliente, em geral, para a utilização da versão embutida do Interbase, que é o IB2GO e o IB Lite, e aí nós vamos falar da diferença entre eles, eu tenho suporte para Windows, Linux, Mac, iOS e Android, então, nesse caso, falando da versão do banco de dados que vai embutida na sua aplicação, com zero instalação, a aplicação sobe, o banco de dados está ali, embutido na aplicação, isso é especialmente útil para as aplicações mobile, então, você tem um banco de dados completo, com todos os recursos de banco de dados, segurança, inclusive o recurso de Change Views, que nós vamos ver daqui a pouco, também nas plataformas móveis, a diferença entre IB Lite e IB2GO, o IB Lite, ele é free, em todas as plataformas, possui algumas limitações, em termos funcionais, IB Lite e IB2GO, são exatamente o mesmo binário, o mesmo banco de dados, o mesmo metadado, a diferença é que o 2GO, que é uma licença comercial, adiciona recursos extras, como o Change Views, por exemplo, que nós veremos hoje, mas eles são exatamente o mesmo binário, um detalhe, é que o 2GO está disponível no Enterprise Architect, como parte do produto, para as aplicações mobile, então, esse recurso que nós veremos hoje, vocês podem também aplicar, nos seus projetos mobile, então, esse é o leque de plataformas, suportadas pelo Interbase, na versão 2020, tudo isso atualizado, para as últimas versões, de cada um desses, sistemas operacionais, essas são, essas são as principais novidades, do 2020, eu vou focar, principalmente em uma, neste webinar, que são as Tapespaces, então, no 2020, nós adicionamos suporte, a Tapespaces, o que isso significa? Significa que eu consigo, distribuir minhas tabelas, índices, em diferentes discos, em diferentes storages, então, eu posso colocar, uma tabela, um índice de alto acesso, num storage mais rápido, normalmente é mais custoso, tabelas de log, tabelas de consulta, eventuais, históricos, etc, não são transacionais, em um storage, mais tradicional, eventualmente, de menor custo, então, isso agrega, obviamente, performance, então, eu posso separar índices, das tabelas, e etc, então, o suporte a Tapespaces, foi introduzido em 2020, é uma bela adição, e abre caminho, para levar o interbase, a outro, patamar, de banco de dados, ok? Então, esse é um breve resumo, do que nós temos, no 2020, eu gostaria de chamar a atenção, antes de entrar no exemplo, do Change Views, para duas informações, se você vier aqui, para a página do produto, no site do Embarcadeiro, dois links, que são interessantes, primeiro, aqui, o Product Editions, então, aqui você consegue revisar, as edições do produto, então, nós falamos do Lite, do To Go, existe também uma Desktop, mas, no fim das contas, o uso de uma To Go, por exemplo, faz, digamos, às vezes, do Desktop, sem necessidade de instalação, a Server Edition, a Developer Edition, que é aqui, instalada automaticamente, com o RADI, então, aqui você pode comparar, todos os detalhes, das edições do Interbase, ok, e, esta comparação, aqui você encontra o Interbase, comparado, a diversos bancos de dados, com os prós e contras, inclusive detalhes, por exemplo, na comparação com Firebird, com MySQL, com SQL Server, vale a pena uma leitura, nesta documentação, que está aqui, esses links estão diretos lá, diretamente, disponíveis lá na página, da Embarcadeiro, produtos Interbase, aí tem Product Editions, e Compare, ok, então, fica esses links aí, para uma revisão de vocês, e vamos direto, a Steam de Views, então, esse recurso foi introduzido no X17, X17 do Interbase, então, Interbase de X17, e superiores, depois do X17, nós tivemos o 2017, e agora 2020, então, uma mudança aí, na forma de nomenclatura, e o que são a Steam de Views? A Steam de Views é um modelo, baseado em assinatura, ou seja, nos cenários, onde você hoje, normalmente utiliza, triggers, por exemplo, para gerar log das alterações, que você precisa sincronizar, ou você utiliza um timestamp na linha, para saber o que eu preciso sincronizar, esse tipo de recursos, e que consomem recursos da máquina, consomem recursos do banco, aumentam o tamanho do banco de dados, desnecessariamente, a Steam de Views vem, para resolver isso, e é um recurso muito, muito interessante, e único no Interbase, esse conceito da assinatura, ele permite que você, faça como uma subscrição, então, eu digo, olha, eu quero observar as alterações, eu, meu usuário, desta tabela, estas colunas, por exemplo, ou um conjunto de tabelas, ou somente algumas colunas, totalmente configurável, então, você cria uma assinatura, e essa assinatura, passa a lhe dar, a visão das alterações, que ocorreram, por exemplo, em uma tabela, do ponto de vista, do seu usuário, melhor que isso, do ponto de vista, do seu dispositivo, significa que, se o usuário 1, fez um login no banco, consultou a tabela de clientes, ou baixou uma versão, da tabela de clientes, para a base local dele, está trabalhando, e o usuário 2, fez essa consulta, por exemplo, duas horas mais tarde, nesta mesma base de clientes, a visão do usuário 1, quando ele refizer, essa consulta, para saber o que há de novo, é uma, a visão do usuário 2, é diferente, ele vai receber, somente as alterações, feitas, do ponto de vista, do último momento, que ele consultou, e comitou, nessa tabela, então, ela é por usuário, por device, é muito interessante, você, você, faz a subscrição, uma assinatura, e aí, no momento que você, ativa essa assinatura, eu vejo somente, o que foi alterado, naquela tabela, desde o meu último comit, é interessantíssimo, para a sincronização de dados, por quê? Porque você faz, uma sincronização granular, somente do que precisa, ser alterado, a gente sabe, que sincronizar dados, não é simples, o que eu devo sincronizar, além do que, eu sei exatamente, o dado que foi alterado, a coluna que foi alterada, eu posso enviar, somente esta coluna, e não, todos os dados, o que normalmente acontece, nas sincronizações, por aí, isso especialmente importante, em mobile, porque você economiza banda, além do tempo de sincronização, porque você está, geralmente mobile, numa conexão, que não é extremamente performática, ok? Então, esse é o foco, dos change views, e é isso que eu vou mostrar, para vocês agora, diretamente aqui, no código. Então, nós temos aqui, um interface server instalado, em execução, só carreguei aqui, os serviços, para mostrar para vocês, ok? Vamos aqui, para o IB console, então, antes de entrar, no tópico em si, as table spaces, só para mostrar, para quem ainda não, não se aventurou, aqui nos nós, dentro do IB console, eu tenho agora, um cara novo aqui, table space, e eu tenho a declaração, da table space, ou seja, eu digo onde ela está no disco, pode ser outro disco, pode ser outro storage, etc, e quais tabelas, ou índices, estão nesta table space, tá? Então, é muito simples, a criação e a definição, Como vocês podem ver, eu posso configurar as tabelas, isso você faz tanto via, o IB console, ou via, obviamente, script, né? eu digo, em que table space, a tabela, ou índice, está alocado, tá certo? Então, isso também está disponível lá, para os índices, se a gente vem aqui, por exemplo, eu posso alterar esse índice, tirar da minha table space primária, que sempre vai existir, é o default, e passar a uma outra table space, então, isso é um suporte muito interessante, e abre portas, para algumas coisas, que estão vindo aí, para o interface, ok? Então, vamos focar, agora, nas change views, então, quando nós, observamos aqui, essa árvore do, do IB console, a gente vê um cara novo aqui, também, subscriptions, Então, o que são as subscriptions? A gente comentou há pouco, esse é o elemento, que permite você ter, o rastreamento, o tracking, de alterações, em uma tabela, coluna, ou que seja, um conjunto de tabelas, por exemplo, esta que nós vamos trabalhar aqui, como base do nosso exemplo, se eu dou um duplo clique, aqui eu tenho acesso, ao DDL dela, ou seja, a criação, dessa, subscrição, então, essa subscrição, ela diz o que? Ela diz que eu estou, monitorando, a tabela cliente, customer, então, há uma sintaxe própria, create subscription, um nome, customer sub, foi o nome dado aqui, na tabela customer, podem ser várias tabelas, para cada linha, então, algo parecido com uma trigger, digamos assim, nas operações insert, update, delete, eu posso criar subscriptions, para uma operação em particular, é só delete, etc, ok, então, isso cria a subscription, bem, não basta criá-la, eu tenho que também, dar permissão, a essa subscription, aos usuários, que eu, vou permitir, sem redundância, aos usuários, que terão acesso, a essa subscription, que podem, a utilizá-la, então, eu dou a permissão, de acesso ao subscription, isso obviamente, pode ser feito aqui, visualmente, pode ser feito, via script, de maneira também, totalmente automatizada, então, essa subscription, está criada, e eu tenho aqui, três usuários, um, dois, três, os quais, tem acesso, a essa subscrição, ok, esses usuários, são usuários do banco, geral, global, e eles, tem acesso, a essa subscrição, nós vamos focar, durante o exemplo, na tabela customer, já que a subscrição, é para ela, vocês vão observar aqui, que estes mesmos usuários, tem permissão, nesta tabela, eles tem permissão, somente nesta, se eu venho aqui, eles não tem permissões, eles não tem permissão, nas demais tabelas, então, o foco, está aqui, nesse cara, tudo bem? Muito bem, para compreender, a subscription, na sua essência, já que ela é um recurso, do banco de dados, nada depende, do Faridak, etc, obviamente, o Faridak, implementa isso, de uma maneira, extremamente simplificada, para você, dentro do Delph, mas a subscription, em si, o conceito, da Change Views, em si, existe, do ponto de vista, do banco, independe, do ambiente de desenvolvimento, o Faridak, o Delph, tem um facilitador enorme, na sua utilização, é claro, então, vou carregar aqui, inicialmente, um comad, o Interbase, assim como outros bancos, possui uma interface, de comando de linha, chamado, ISQL, ou ISQL, texto, que é a maneira, mais direta, da gente compreender, o que o Change Views, nos permite, então, eu vou aqui, essa pasta, onde estão, as bases aqui, de exemplo, a gente trabalhando, com essa base aqui, o Master SQL B, apenas, para conhecimento, estas, são as Tabespaces, que foram criadas, ali no exemplo, que eu mostrei para vocês, para essa base de dados, bom, só para referência, obviamente, no cenário real, elas estariam em outro disco, etc, etc, então, nós vamos trabalhar, com esse carinha aqui, então, o que nós vamos fazer aqui, é, primeiro, conectar, utilizando, o SysDBA, usando aqui, o SysDBA, então, UserSysDBA, Password, é o Default, lembrando, que é um ambiente de teste, de exemplo, o banco de dados, MAST, SQL 2020, IB, ok? Então, aí, se a gente está conectado no banco, eu posso escrever um Select, por exemplo, ok? Nós vamos focar, nesta linha aqui, Customer, where, CostNow, igual a 12,21, ok? Essa é a linha que nós vamos trabalhar, a gente vai fazer um update, nesse campo cidade aqui, que agora está aqui, México DF, a gente vai passar para São Paulo, tá? Então, essa é a linha que nós vamos trabalhar, atenção aqui, é para ela. Eu vou carregar, outro, Prompt, ok? E vamos lá de novo, na nossa tabela aqui, na nossa pasta, onde estão as tabelas, e novamente, lá do, da pasta do Interbase, eu vou agora estabelecer uma conexão com essa mesma base, mas usando o User1, tá? Por exemplo, então, User1, um password bastante seguro, na tabela, na base de dados, master.sql.2020b. Se eu fizer aqui um select, na tabela customer, tudo aí, se eu fizer, tentar, por exemplo, um select na tabela employee, eu não tenho acesso a ela, veja que o User1 não tem acesso a essa tabela, então, isso, para falar um pouquinho dos recursos de segurança do Interbase, isso pode ser também, isso também funciona na criptografia, então, eu posso, por exemplo, para um usuário dar acesso a uma tabela, ou não, ou ainda criptografar uma coluna, por exemplo, ele não veria uma das colunas, desse resultado aqui, desse record set, que a gente está vendo aqui. Muito bem, aqui estou conectado com esse cara, então, ok? Vamos tomar aqui algumas síntaxes, tá? Então, a criação da subscription a gente já fez, eu vou fazer a ativação, primeiro, dessa subscription, ok? para o meu usuário ali, User1, então, inicialmente aqui um teste, então, eu ativei, setChanges, também, isso é setChanges, só usado aqui no ISQL, tá? Se eu fizer um select, novamente na tabela Customer, ele está listando um cara aqui, porque ocorreram atualizações, que ele ainda não tinha visto, então, a gente já vai compreender esse conceito, eu vou fazer aqui um commit, e se eu fizer novamente a ativação da subscription, e fizer esse select novamente, ok, ah, perdão, aí, nenhuma linha, ok? é isso que nós queríamos, nenhuma linha retornada, então, esse cara, ele não tem alterações pendentes, lembra, o ChangeViews, mostra as alterações pendentes para o seu usuário, então, nesse momento, ele não tem alterações pendentes, ok? então, encerrei essa transação dessa subscription, e se eu executar novamente, eu estou vendo toda a tabela agora, muito bem. Voltamos aqui para o nosso usuário sysdba, e ele vai executar esse update, ok? Então, nós vamos atualizar a cidade, no cliente 1221, ok? Commit, então, esse é o sysdba fazendo uma alteração tradicional, ok? O que nós vamos fazer aqui? Eu vou reativar a minha subscrição, e vou fazer no select, no customer. Nesse momento, que eu tenho, a linha, do, da minha tabela 1221, observe, com a alteração aqui, que foi feita para São Paulo. Então, esse é o core, do ChangeViews, o que aconteceu aqui? Ele, ele olhou para a tabela, desde o meu último commit, lembra, anterior, quando eu não tinha nenhuma, nenhum resultado, porque não havia pendências, e agora, eu vejo somente essa linha, porque eu estou com a subscrição ativa. Então, somente esta linha, da base de dados, porque a linha é que contém alteração. Se eu inativar, a subscrição, ok? Select, todas as linhas. Se eu ativar, select, somente esta linha, ou seja, enquanto eu não fizer um commit, eu estou vendo o meu trend log. Isso é do ponto de vista deste usuário. Se entrar, digamos, eu já consultei esta linha, fiz um commit, já baixei para a minha base local. Se entrar lá, outro update, e eu voltar a fazer um novo select, eu vou ver somente o novo update, somente o que foi alterado, depois desse meu commit. Está claro? Então, esse é o conceito por detrás das trend views. Com isso em mente, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, agora usando a ferramenta de desenvolvimento. Então, esse cara aqui é o mais básico possível. Qual que é a ideia aqui por trás desse exemplo? Ele vai estabelecer uma conexão com o banco de dados. Um detalhe, aqui eu tenho duas transações. Por quê? A transação default, a already committed, que é o que você utiliza para a atualização de dados, e a snapshot. Essa snapshot, ela sempre deve ser usada, ela é mandatória para quando você vai consultar, ativar a subscrição. Ela é que, digamos, suporta a subscrição. Por quê? Porque o resultado de uma consulta a uma trend view, a uma subscrição, é sempre breed only. Então, eu uso a transação snapshot. Em termos de código aqui, é bastante simples. O que é que vai acontecer aqui? Nós temos a ativação da carry, nós temos a ativação da subscrição, aquele mesmo comando que a gente viu lá no ISQL agora, nós temos a desativação dela, tornando ela inativa. Um commit, caso eu decida absorver as alterações, e aí o switch que troca entre a subscrição ativa ou não. Vamos executar esse carinha? Bom, quando eu conectar, eu vou escolher aqui o usuário e o 0.1. Aqui, nesse momento, eu vejo toda a base, porque a subscrição não está ativa. O que é que vai acontecer? Se eu ativar a subscrição, veja, a gente está observando aquela mesma linha, porque ela ainda está pendente. Eu ainda não comitei. Então, do ponto de vista desse usuário, esta é a linha que eu não conheço ainda, digamos assim, ou que contém alterações. Se eu comitar, e aí desativar e ativar, eu não tenho mais essa linha, porque eu já, é como se eu já tivesse, nesse momento, recebi já aquela alteração, já tenho conhecimento dela, já integrei na minha base de dados. se eu eventualmente venho aqui, estou usando aqui o CISDBA, então eu venho aqui no meu Customer, mudo aqui para 500, por exemplo, Post, Commit, volto para a aplicação, ativo a subscrição, lá está a nossa linha de volta, que agora contém uma alteração aqui. Está claro? Então, esse é o princípio do Change Views, é como ele te ajuda, em termos de sincronização de dados. Isso está disponível também lá no mobile. O IB2Go, que vai no mobile, também tem esse recurso. Então, eu posso facilmente descobrir que alterações o usuário fez no mobile, para mandar para o servidor. É isso que eu vou mostrar para vocês, nesse outro exemplo aqui. Tem mais alguns aqui, depois vocês podem explorar, mas vamos direto ao ponto, que é esse cara aqui. Esse cara está dividido em dois projetos, um deles é uma aplicação hard server. A aplicação hard server, ela tem como objetivo fazer um get, das alterações, e entregar para esse usuário remoto, das alterações que estão no banco principal, e do outro lado, um post recebendo as alterações desse usuário remoto, e aplicando no banco principal. Então, em termos de código, muito parecido com o anterior, nós temos duas transações, uma conexão, snapshot e default, a tabela customer, e aqui um main table, que vocês já vão entender a função dele. Esse serviço, esse recurso do hard server, chamado customer sync, ele tem dois métodos, um get e um post. Muito simples. O get, vai receber como parâmetro, usuário e senha, e o nome do device, e com esse parâmetro em mãos, vai fazer um get, de tudo que tem alteração, ativando a subscrição, para esse usuário. Ok? E comita. Então, ele já entregou as alterações, para esse cara, ele está usando aqui, um memory string, cria uma string, serializa, todo o dataset, em formato JSON, em uma string JSON, e manda lá para o client. Do outro lado, o post, ele vai receber também, usuário sem, além do nome do device, e vai receber, este mesmo memory string, de volta, que contém o que? As alterações, que o cara do client fez. As alterações que ele fez, serão carregadas no main table, ok? E aplicadas, através de um merge dataset, essa função aqui, do dataset, ela toma aqui o main table, e faz um merge, usando aqui, o delta merge. Então, com o delta merge, ele vai atualizar, o meu dataset local, se existem alterações, eu faço, aplico essas alterações localmente. Com isso, eu estou recebendo, as alterações do mobile, e aplicando na minha base local. Está claro? Dois métodos, extremamente simples. A gente vai colocar este cara para executar. Nós vamos ativar aqui o ngrok. O ngrok é um utilitário, muito interessante, um utilitário de comando de linha, que publica um IP, através de um, torna esse IP, temporariamente visível, através de uma URL como essa. Então, essa URL está visível, digamos, via na internet como um todo. na nuvem. Então, eu consigo usar este cara aqui, como a minha conexão lá do mobile, já que o meu mobile está rodando, na rede do celular, e não, tem uma visão direta desta VM, onde está o hard server. Senão, eu não conseguiria chegar no hard server. Então, a gente agarra, este cara aqui, do ngrok, ele fica ativo, ele está ouvindo na porta 8080, exatamente a porta, que nós estamos aqui no hard server. vamos aqui para o projeto, e aqui eu tenho um projeto mobile, inclusive simplificado, em relação ao outro webinar do Interbase, que eu havia feito, para tornar mais claro algumas ideias. Mas, basicamente, o que ele faz, é listar aqui os clientes, neste caso, olhando para os customers, na base local, do mobile. Para isso, a gente está distribuindo uma base, então, atenção aqui para este caso, eu tenho aqui, sendo enviado, para a aplicação mobile, sendo distribuída, uma versão do meu banco de dados, que está vazia. Perceba que o nome é um pouco diferente, tem um mob aqui, de mobile no final. Se eu venho aqui para o meu IB console, é este cara aqui, este cara aqui tem as mesmas tabelas, etc., mas sem dados. Ok? Com zero de dados aqui. E, obviamente, não tem tabespaces, não faz sentido o tabespaces no mobile, não é mesmo? Bem, então, este banco é o que será enviado para o mobile, é um clone da base servidor, só que vazia. E a ideia é sincronizar dados entre elas. Então, eu estou enviando este cara para lá. E aqui eu tenho a interface de sincronização de dados. E a gente vai explorar ela, à medida que o exemplo é executado. Em termos de código, relativamente simples também, esta conexão REST, tem um GET e um POST, naturalmente, para fazer o GET lá no RAD Server, e o POST no RAD Server. Utilizando também um main table, como um cara intermediário aqui, que vai conter o delta, do que eu quero aplicar lá no servidor. Então, em termos de métodos, eu tenho uma conexão para os dados locais, uma conexão para obter o delta dos dados locais. Então, em termos de código aqui, tem um método que vai capturar os dados lá, o que há de alterações no meu servidor. Ok? Ele faz um GET. O resultado desse GET é ser realizado aqui no meu no main table. Ok? Que são as alterações remotas. E o outro método importante aqui, vocês vão poder explorar o código, mas o outro método importante aqui, é esse que pega as alterações locais. Uma vez de posse das alterações locais e das alterações remotas, nós vamos fazer o update. Então, eu vou primeiro enviar as alterações locais para, via post, para o meu servidor. Ok? Nesta parte do método. E aqui eu aplico as alterações remotas no meu, na minha base local. Então, eu recebo as alterações remotas nesse main table, e esse main table usando o merge dataset, tal qual eu aplico as alterações locais. Ok? Muito bem. Observem aqui que o usuário que eu vou enviar para o servidor é um usuário chamado UserTrace. É o cara que eu vou usar para conectar lá no servidor. Não tem nada a ver com o local user que vai ser o próprio SysDBA. Muito bem. Tudo tudo aí, digamos, explicado, espero que tenha sido claro, mas vocês terão um exemplo depois para validar e testar. Então, eu vou compartilhar aqui o mobile. Um segundo, por favor. deixa eu carregar a aplicação aqui. Ok. Então, vamos carregar. Na verdade, preciso compartilhar com vocês novamente a interface do mobile para que seja possível observar o que está acontecendo. Não vou usar o reflector. Vamos fazer algo diferente aqui para ficar com tudo na mesma tela aqui. Eu tenho já o RAD Server em execução. deixo o NGROC aqui. Aqui, isso vai deixar bem claro. A gente vai usar um compartilhamento de tela direto aqui no Windows. Não carregou. Ah, obviamente, porque para que isso funcione há um pré-requisito básico. O celular deve estar conectado no computador. é um pré-requisito básico. Então, agora, o Moto G está aqui conectado. Então, vamos compartilhar a tela aqui dele. Ok. Agora sim, temos, então, esta aplicação já em execução aqui no meu, neste Moto G. Não há dados, neste momento, ou seja, a base que nós enviamos para ela está vazia. Então, vamos olhar aqui para o Data Sync. Este usuário 3, eu vou aqui nomear um device com um nome totalmente novo. Ok? Mobile, digamos que este seja o device 98765. Um número que eu ainda não utilizei. E vou consultar quais alterações eu tenho para mim, remotamente. não vai funcionar. Não vai funcionar. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho que distribuir de novo a aplicação, já que o o NGROC ele mudou de endereço. Então, vamos lá. É claro que isso é um exemplo, num cenário real. A gente estaria, teria isso parametrizado, enfim, etc. Então, aqui, o Base URL, eu vou trocar para este cara do NGROC e vou redistribuir a aplicação. Muito bem, agora sim, vamos renomear de novo este cara aqui. Ok? Vamos pedir as alterações remotas, ou seja, o que esta cara ainda não viu? Bom, ele não viu tudo, porque a base é a primeira consulta dele, então, eu vou carregar a base dele inicialmente. Então, eu estou enxergando todos os clientes lá do servidor, eu vou aplicar este cara localmente. Observa que eu apliquei, isso já fez o commit lá, aqui local e lá no servidor. Então, uma nova consulta aqui, vai resultar em nada. Vazio. Por quê? Porque estes caras já estão locais. Fiz um refresh aqui no meu list view, os caras estão todos locais, lembra-se do 500 que a gente alterou há pouco no exemplo anterior. Muito bem. Vou tomar aqui uma outra linha, vamos pegar aqui o segundo cara aqui, que está 1231, e agora eu vou fazer uma alteração nesse cara aqui. Alteramos ele aqui no mobile, voltamos ao data sync, o que é que eu tenho de alteração local? Bem, somente aquela linha. Então, ele usou o change views e descobriu que esta linha foi alterada, justamente este cara para 100. Nós vamos aplicar, desta vez ele mandou este cara lá para o servidor. Observem aqui, ocorreu o get que nós fizemos, agora ocorreu um post, olha o hard server logando aqui o post que nós fizemos. Se ocorrer um post, e eu venho aqui para a minha tabela customer, no banco correto, eu tenho o cara aqui já alterado com 100, exatamente o que nós enviamos aqui da aplicação mobile. Ficou claro? Então, este é o recurso de change views, a forma, um facilitador incrível, para que você faça a ingressão de dados, então, está disponível aí no to go, que você tem com o seu enterprise architect, para a parte mobile. E também está disponível no interface server, naturalmente, como nós vimos, na versão server do interface, que pode ser licenciada por usuário, ou ilimitado. Ok? Muito bem. Nós vamos agora para uma sessão de perguntas e respostas, sobre esses temas aqui vistos, e outras perguntas mais que vocês tenham. Aí está meu e-mail para contato. Eu agradeço desde já a presença de todos, e vamos agora então ao vivo, perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado.